Bom dia! Olha o que que ela tá no pé, é um chinelo. Volta aqui! Recoperei. Olha aqui esse chinelinho! Que coisa mais linda! Você quer pegar o meu sapato, né? Hum? O seu é mais legal. Onde você vai? Hein? Dá licença, Fox. Você quer aparecer? Eu te mostro. Ela quer enfiar o dedo no buraquinho do meu. Ei, Melanie. Quem é aquele? Tira o olho dele. Tira o olho dele. Não, né? Não, não, não. Ai, Fox. Duda. O Duda. O Duda. Vamos lá? Que a gente vai comer fora de casa. Fox, tá difícil? Tá difícil. Tá difícil, Fox. Tá difícil. Vamos, vamos lá. Você vai pegar o brinquedo da Joy? Você vai pegar? Pega? Fox, dá licença. Você pegou o brinquedo do Fox? Dá pra ele. Pega, Fox. Pega. Pega esse macaco. Toma, Melanie. Espera, Fox. Espera. Espera. Fox, senta. Fica. Fox. É louco, é louco, é louco. Ai, ai. Ela pegou. A gente foi na Carter's, depois a gente foi almoçar, mas tava tão cheio na Carter's que não deu pra gravar. Mas eu comprei tanto de coisa, aí eu vou mostrar os preços aqui pra vocês. Tava tudo metade do preço. Então, tipo, já tava em liquidação e aí, além da liquidação, ainda tinha 50% de desconto. Então, tava muito barato. Tinha peça de R$1,50. Então, ó, esse aqui é de uma cliente minha que é revendedora, então ela pega vários tamanhos, tá vendo? Do mesmo modelinho. Aí vem... Eu peguei até um pra Melanie desse. É... Vem essa blusinha, short jeans e esse bodezinho aqui. E tava saindo por R$5,50. Aí esse daqui, só tinha um. Por isso que eu só peguei um. Saiu por R$2,50. Nesse bode. Esse aqui... Saiu por R$2,27. Aí eu peguei vários tamanhos desse. E o dela foi isso, tipo... Deu muito barato. Deu R$33 e são oito peças. Agora eu vou mostrar pra vocês da Melanie. Ó, gente. Eu vou mostrar assim, rápido, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Essas duas peças aqui são as únicas que não estavam na liquidação, se eu não me engano, tá? Então elas estavam com 50% de desconto, mas 50% do preço cheio. Então esse aqui saiu por R$14,00. Mas eu tive que comprar, gente, porque é roupinha de Thanksgiving. Thanksgiving? Thanksgiving é mês que vem. A gente tá o quê? Não, a gente tá em setembro. Thanksgiving é em novembro. Aí eu achei muito fofo. E esse daqui, eu comprei de 18 meses. Saiu por R$11,00. Mas ela não tem nada de frio, assim, sabe? Bem quentinho. Então eu comprei. Aí esses dois, eles não estavam na liquidação. Tudo esse resto aqui, liquidação. E ela tá comendo aqui do lado. Então, ó. Essa blusinha saiu por R$3,50. Essa aqui saiu por R$3,50 também. Esse vestidinho saiu por R$4,00. Ele é lindo. Eu já tava de olho nele. Faz tempo. Duas calças saíram por R$11,00, R$5,50. Essa calça aqui saiu por R$2,50, na verdade. Esse daqui saiu por R$2,75, que é esse body e esse shortinho azul marinho. Esse short saiu por R$3,50. Esse pijaminha aqui, que é sem pezinho, saiu por R$6,00. Aí esse conjuntinho aqui, que é essa blusinha. Esse é 24 meses, vai demorar um pouquinho ainda pra ela usar. E essa bermuda saiu por R$5,00. Na verdade, R$4,75. Esse aqui saiu por R$4,50, que é 24 meses também. Aí essa blusinha e essa bermudinha. Essa blusinha aqui, coisa mais linda, saiu por R$4,50. Ela tá mais carinha assim, sabe? Mas eu gostei muito da cor. Esse aqui saiu por R$3,00. Esse aqui é 18 meses. Esse aqui saiu por R$4,00. Essa blusinha, essa blusinha, essa aqui também saiu por R$4,50. Blusinha também. Essa saiu por R$4,00. Esse aqui saiu por R$5,50. Que é o mesmo que a minha cliente comprou. Blusa, short e body. E esse aqui saiu por R$4,00. Body, shortzinho e blusinha. O que que tá acontecendo? Você tá brava com a comida? É? Eu sei se a gente vai passar o novo dela, deve ser isso. Não, eu provei, tava com o sal. Eu provei, tava com o sal. Com o sal? Ei, tá jogando pros seus irmãos? Oh, bagunceira. Nossa senhora! Tudo bom? Olha, a pessoa vem na minha casa, pra quê? Pra me tirar da minha alimentação saudável. Ah lá, se escondeu dentro do armário. Tá procurando um Cheetos. Ela se escondeu dentro do armário. Também ela nem rindo. Também ela tá comendo framboeja. Ela tá assim, não tem nada, não é preciso que não tenha nada, não tem nada. Não, não tem nada. Não tem nenhum doce. Não tem nenhuma porcaria. Não tem. Sabe por quê? Porque se tiver eu como. Então simplesmente não tem. Eu não compro. Porque se eu comprar, eu sei que eu não vou conseguir comer um pedacinho. Eu tenho que comer até acabar. Aí é assim que a vida... Só que sem serrote, Amanda. Cadê esse aqui sem serrote? Não tem. Sem serrote? Vai dar hot na minha boca. Serrote? Tem goldfish. Aquele ali, ó. De peixinho. Não é? Não é não. É gostoso. Esse serrote aqui tá bom. Achei. Acabei de comer outro. Ela não queria alguma coisa doce? Não. Ela falou. Eu vou levar leite condensado. Eu falei. Tá bom. Traz leite condensado. Não, eu não vou. Não vou porque eu tô de dieta. Não vou levar. Não vou levar. Não trouxe. Agora ela quer sair pra comprar. É muito ótimo. Eu não quero amarro. É. Isso aqui é super picante, ó. Chama Cheetos Flaming Hot. É tipo... Como chama? É aqueles negócios de fogo, assim. Como chama, Ana? O que? O negócio do fogo, assim, que vai pra cima. Chama. Chama. Chama de fogo. Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Chama? É isso. Chama. Olha a cor do negócio. É muito vermelho. Ah, não dupla. Calma. Peguei outro. Eu ganhei isso aí de algum lugar. Hoje é segunda-feira. Feriado. Hoje é Labor Day, que é o dia do trabalhador. Eu já fui na Carter's, porque é o trabalho do dia do trabalhador. Nossa, meu cabelo tá... Uma loucura. E a gente vai num lago hoje. Tem que trocar de fogo na Melanie. E eu, gente. Que fui na Carter's fazer compra pros clientes e esqueci minha carteira em casa. Só que eles já me conhecem lá. Então eles só pegaram os meus dados e eles conseguem puxar o cartão de crédito pelo número de social. Aí, deu certo. Aqui, minha carteira. Steve teve que tirar todos os cartões de dentro pra me mandar a foto do cartão. Mas deu tudo certo. Consegui pagar. Todas as quatro compritas. Por que você tá com isso na boca? Olha o que. Aqui ela pega. Vou colocar na boca. O que que você tá fazendo aí? O que que tem na sua mão? É um negócio de cabelo daqui. Vamos lá trocar essa roupa? Colocar o seu... Maior? Vamos? Eu já coloquei o meu. Olha o tamanho desse barriga, gente. Olha esse aqui. Tamanho. E eu vou com esse. Ele é de manga comprida. Mas eu nunca usei. Tipo, o verão já vai acabar e eu não vou usar. Então, vamos aproveitar a oportunidade. O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Um solzinho! Uau! Agora já são duas da tarde, então a gente tem que ir logo. Se bem que tá um calor lá fora. E o sol se põe tarde. Então... Ai, gente. Ainda tem tempo. Toma, seu sol. Segura ele. Vamos lá trocar sua roupa. Eu esqueci a minha câmera em casa. Hoje eu tô esquecendo tudo. Então eu vou gravar pra vocês do celular. A gente chegou aqui. A Melanie tá pegando as coisas da sacola. A gente já montou nessa barraquinha do Ikea. Olha a vista maravilhosa que tem aqui. É no meio da montanha. Olha, aqui é a parte da areia. Aí tem tipo esse riozinho passando aqui. Deixa ela brincar. O Steve tá enchendo a piscina dela que tá meio vazia. Aí tem essa parte. E aqui é o lago. E aí tem a vista das montanhas. É lindo, 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 lindo. Só que a água, gente, é congelante. Porque essa água aí é neve que derrete, né? Das montanhas. Então fica muito gelado. A gente teve que passar aqui. Só nesses segundinhos que a gente passou aqui. Meu pé já tava doendo de tão gelado. E você? E você? É? Você tá brincando? Foi encher a piscina dela. Eu trouxe esse negocinho aqui. Ajudou um pouco, eu acho. É difícil encher essa piscina. E a gente vai ter que esperar a água esquentar um pouco. Porque se eu colocar ela nessa água gelada, ela não vai gostar não. É tão frio. Olha isso, tá? Ela fica arrastando o pé aqui. E fica sujando a água inteira. Olha lá. Ela vem de novo. A água tá muito gelada. Ela não quer entrar. Mas ela quer brincar. Ao mesmo tempo que ela não quer, ela quer. Né? Tá quebra o petor celular meu inteira. Ela tá sentada aqui em cima do meu pé. Tá brincando ali na beiradinha. E esse pé aí? A mão não, por favor. A mão não. Só o pé. A mão não. A mão não. Não tem explicação a beleza desse lugar. Olha. A água é bonitinha. É bem no meio das montanhas, tá vendo? A gente veio de ir lá. E a gente tava bem naquela outra pontinha. E olha essa ficha. Isso aqui, tipo, a gente acabou de sair de lá. Aí a gente já entra assim. Meio da montanha. Enchei de pinheiros. Por algum milagre, o vidro tá limpo dessa vez que eu tô gravando. Porque o vidro do carro sempre tá sujo. E aqui, durante o inverno, eles fecham a maioria dessas estradas, assim, porque tem avalanche. Aí é perigoso. E também tem muita neve. Então, eles não conseguem manter tudo, tipo, sem neve. Tem um riozinho passando aqui do lado. Foi aqui perto que eu tirei as minhas fotos de gestante. Não sei onde eu vou tirar a próxima. A próxima vai ser no inverno. Vou tirar no meio da neve, assim. Olha, olha a altura dessa montanha aqui. Muito alta. Essa aqui também é bem alta. Aquela lá, eu acho que é... É com certeza bem mais alta que essa aqui. Olha isso. De volta em casa. Alguém tá comendo papel. O que você tá fazendo aí debaixo da mesa? Hum? Ela não para quieta. Nada segura essa menina. E ela fica indo direto na comida dos cachorros, que fica ali. Ali. Aí ela vai direto pra lá, enfia a mão, enfia na boca. Tive que colocar duas caixas aqui. Eu já comprei um cercadinho. Tipo uma... Como que eu vou explicar? Ai, deixa eu sentar. Ai. É tipo um portãozinho. Essa é a palavra. Portãozinho. Nossa, meu cabelo tá uma beleza, né? E não chegou ainda. Chega amanhã. Então, por enquanto, tô tendo que adaptar, né? Mas ela sobe na caixa. Não tá adiantando muito. Olha lá. Agora vai subir no carrinho, que tá ali. Já derrubou o carrinho. Ele tava em pé. Ai, gente. E... Sabe o que eu fiz? Eu fui na Carter's, né? Pra comprar as coisas pros clientes. E aí a vendedora... Elas já me conhecem, né? Porque eu tô lá quase toda semana. Aí ela veio conversar comigo e tal. Aí eu come... Olha isso. Onde você tá querendo subir? Hein? Olha lá. Nossa perninha. Vamos ver se eu aguento. Meu sapato tá ali porque ela veio arrastando o sapato lá da porta até aqui. Só tem um pé aí. Então... Aí a vendedora veio conversar comigo. Aí eu comentei que eu tava grávida e tal. E que... Ela falou, eu suspeitava. Mas eu não quis perguntar. Porque, né? Vai que não é gravidez. Eu é. Sei bem como é isso. Mas ela tá assim. Você não vai aproveitar. Porque, tipo... É muito raro ter promoção de 50% na liquidação. Sabe? Ela falou que ela trabalha na Carter's há 26 anos. E ela só viu isso acontecer duas vezes. Uma vez foi há 5 anos atrás. E agora? Ela falou, aproveita. Porque a gente não sabe quando vai ter de novo. Só que eu falei pra ela. Eu não sei ainda se é menina ou menino. Você veio pra cá pegar meu chinelo? Hum? Eu não sei se é menino ou menino. Então por isso que eu tô com medo de comprar e tal. Aí ela falou, você já tem uma menina, né? Eu falei, tenho. Eu tenho tudo pra menina. Eu guardei as roupinhas da Melanie. Porque eu já sabia que eu ia querer engravidar de novo. Então eu guardei as roupinhas dela. Só poucas roupinhas assim eu doei. A maioria eu guardei. Aí eu falei, eu tenho tudo pra menina. Eu não preciso comprar nada pra menina. Mas pra menina eu não tenho nada. Ela falou, então aproveita e compra pra menino. Porque se não for menino... Eita, olha. Ela segurou aqui em cima e tirou o pé do chão. Pendurou ali. Pra cair não custa, né? Aí ela falou, comprei pra menino. Porque se não for, você pode devolver. Você tem 90 dias pra devolver. Olha que você me deu uma ideia boa, hein? Eu comprei roupinha de menino. Ai, gente. Roupinha de menino. Eu sou apaixonada por roupinha de menino. Eita. Ela tá empurrando a cadeira. Tá dando uns passinhos, ó. Pra andar não falta muito, né? Eu não aguento essas perninhas. Eu não aguento não, eu não aguento não. Eu vou mostrar pra vocês as roupinhas que eu comprei. Eu tenho um xodó por roupa de menino. Eu acho a coisa mais maravilhosa. Vou mostrar. Mas primeiro, deixa eu mostrar essa garotinha. Deixa. Cabelo só preso, ó. Porque se não fica tudo no olho. Melanie, tchau. Tchau. Você não vai fazer? Você aprendeu hoje. Tchau. Ai, minha nossa senhora. Eu ganhei um tchau. Faz de novo. Tchau. Ai, ai, ai. Eu não aguento não, eu não aguento não, eu não aguento não. Eu não aguento, não aguento, não aguento, não aguento. Eu tenho que esmagar. Eu tenho que esmagar. Tchau. Eu comprei umas roupinhas pra ela também, aproveitei. A promoção. Comprei roupinha de menina grande. Né? High five. Yay. High five. Yay. Porque ela só tinha bode, ela tinha pouca... Oi, Joy. Ela tinha pouca blusinha, assim. E eu tava sentindo falta de blusa. Acho mais prático agora. Porque ela não fica tanto no colo e tal. Porque blusinha, quando eles ficam no colo... Joy, dá licença, meu amor. Blusinha, assim, quando eles são muito pequenininhos, não dá certo. Porque fica subindo, né? A gente fica segurando e a blusinha fica subindo. Mas agora, como ela quase não fica no colo mais... Lá vai ela pegar o brinquedo da Joy. Aí blusinha, assim, é melhor. Pega! Pega da Joy! Tira a mão do meu chinelo. Vai brincar com a Joy, ó. Toma, segura. Segura. Segura? Espera aí, Joy. Solta. Solta, Joy. Espera, Joy. Toma. Não. Deixa a Melanie te dar. Dá pra ela, amor. Foge! 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 Ih, pegou! Pegou! Minha casa agora é assim, é brinquedo jogado pelo chão, entendeu? Porque ela não gosta mais de ficar no cercadinho. Então os brinquedos ficam espalhados pela sala inteira. Ah, e amanhã, quando chega... Ela gosta de brincar com o que não é brinquedo. Detalhe, né? Brinquedo ela não dá muita bola, mas... Vazília de água de cachorro faz sucesso. Amanhã, quando chegar o portãozinho daqui, eu mostro pra vocês. Eu comprei um que é uma tela. E aí ele é retrátil, sabe? Tipo, aí você aperta o botãozinho e ele... Ele enrola e aí depois você abre de novo. Não é aquele de plástico. Aquele de plástico eu acho muito feio. Esse eu achei mais bonitinho, assim. E aí vai servir pros cachorros também, né? Deixa eu mostrar as roupinhas pra vocês. Que eu ainda tenho que... Nossa, tá na hora da Melanie dormir. Já passou da hora, na verdade. Ela dorme meio-dia, agora é meio-dia e quarenta. Ai, gente. Eu não tenho maturidade. Ó, vou mostrar os preços pra vocês, tá? Como vai nascer em março, eu comprei só coisa de verão. Porque março ainda tá friozinho, mas eu só comprei a partir de três meses. Não tem nada de recém-nascido aqui. Então três meses já vai tá março, abril, maio... Junho... Já tá quente, tá? Esse aqui é o meu preferido. Eu sempre fui apaixonada por essa roupinha. E... Nunca tive a oportunidade de comprar, né? E ela saiu da coleção. Eu fiquei desesperada, só que eu achei na liquidação. Só tinha três meses. Senão eu teria comprado de seis esse daqui. Só tinha três. Então, ó, custou... É metade do valor, que tava cinquenta por cento, tá? Então esse saiu por três dólares. Vou falando todos os valores pra vocês. Aí tem essa camisa aqui, que saiu por três e cinquenta. É de bananinha também. Esse aqui vem a calça e o bode. Saiu por cinco dólares. É blusinha polo. Esse pijaminha saiu por dois e vinte e cinco. Esse conjuntinho aqui de bode e calça saiu por três e setenta e cinco. Muito barato, né? Esse aqui saiu por quatro e setenta e cinco. Que é um pijaminha. Olha aqui, gente, esse conjunto. Flamingo! Tem vários flamingos aqui. Esse saiu por cinco dólares. Aí vem a camisa e o shortinho. Esse aqui saiu por três. É bem gostosinho. Esse aqui vem macio. Esse aqui também saiu por três. Esse aqui também por três. Esse saiu por três também. Três dólares. E por último, três dólares. Tá vendo porque eu tive que comprar? Tava muito barato, gente. Muito barato. Eu fiquei com medo de perder a promoção. Se for menina, aí eu devolvo. E pego outra coisa que esteja precisando. Ou pego o dinheiro de volta. Eles devolvem o dinheiro. Deu tão baratinho. Deu tipo 40 dólares. Isso tudo aqui. Aí eu vou guardar. E tô guardando a notinha também. Porque pra devolver, né? Eu tenho que ter a notinha. E eu vou descobrir daqui a duas semanas. Duas semanas? É, duas semanas. Dia 26. Hoje é dia... Que dia é hoje que eu nem sei? Dia 8, eu acho. Então faltam 22 dias. Um pouco mais. Na verdade... Não, peraí. Dia 26 ou dia 28. Faltam 18 dias. Um pouquinho mais de duas semanas. Aí, ó. Deixa eu falar o valor certinho. Que deu 46 dólares com o imposto. Tinha dado 43 sem imposto. Aí eu vou deixar aqui na sacola. Guardadinha. Se precisar, a gente devolve. E se não precisar, a gente usa. Não, é muito fofo, né? Tem alguém almoçando. Tá comendo seu brócolis? Não joga no chão, não. É, pra comer. Que delícia. Brócolis de arrozinho. Brócolis de arrozinho. E... A Joy pegou. Frango. Tá mandando beijo? Gostosa. Deliciosa. Não arranca seu prato daí, não. Come aí mesmo. Isso. Hum, que delícia. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Porque eu tô trabalhando no computador. E aí eu preciso voltar lá pro trabalho. Enquanto ela tá comendo. Porque ela... Enquanto ela tá comendo, ela tá quietinha. Né? E eu provavelmente vou passar o resto da noite fazendo isso. Porque eu quero adiantar o máximo possível. Terminar logo. Essa parte. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigada por assistir. Ela acabou de jogar outro brócolis no chão. Muito obrigada por assistir. Vejo você no próximo vídeo. O que você tá fazendo? Tchau. Dá tchau. Tchau. Eu tô afim. Tchau. Tchau.